Ora poes pessoal aqui hoje eu vim a comentar bem isto tudo bem com vocês pessoal Eu não estou a gravar isto, eu estou a gravar Eu estou a gravar isto depois de ter gravado então os videozinhos com a Jéssica que vocês pediram Para o vídeo de 500 subos, antes de mais nada muito obrigado pessoal 500 subos é tipo... Encantando-se é na melhor cena, aquilo de patamar ali de... Ainda falta muitos, postem cá, postem cá pessoal Mas e é, 500 subos, obrigado pessoal Obrigado pela vossa força, pelo vosso feedback E como prometido trouxe o zumbido e estou com a minha namorada Está aqui ela, olha ela aqui Não, não está pessoal Eu já gravei o vídeo quando estou a fazer este blogzinho Fiz então 3 jogos, fiz Mental, Outlast e fiz Slender Não é o Derival, é o primeiro Slender Portanto, uns carajumpzinhos aí pessoal Uns bloopers também para uma montagenzinha aí pessoal Não trouxe gameplay completa porque isso ia demorar muito tempo Só de Outlast gravámos uma hora e mesmo assim Como aquele primeiro tempo do Outlast não tem assim muitos carajumps pessoal E fizemos uma hora no nível, acho que é insano É o último nível, pronto, em que vocês basicamente quando perdem botam ao início Portanto, fizemos, tentámos duas vezes assim e depois acabámos por tentar Por começar por fazer indifícil, pelo que não tínhamos de voltar ao início Mas mesmo assim era muito lixado pessoal Acabámos depois por sair do Outlast Nesse dia não gravámos mais nada e ainda íamos gravar No Escape Mas o No Escape era um bocadinho secante pessoal Então não gravámos No Escape Ficou Mental, que foi o Duck que aconselhou Ficou o Slender, que é o típico jogo de terror E ficou então o Outlast Eu espero que gostem do videozinho pessoal Já sabem, aquele apoiozinho Um comentário aí, a dizer o que é que acham E se acham que eu mereço os 500 subs Eu sei que o feedback muitas vezes não é de 500 subs de todo Os jogos de terror vão voltar ao canal Agora depois dos 500 subs pessoal Vou voltar com uma seriezinha de Outlast Como já tenho o Outlast completo no meu canal Agora vou voltar com o Whistleblower Pois é pessoal, o Whistleblower DLC do Outlast É isso mesmo pessoal Era só isto que eu tinha para dizer Eu espero que desfrutem do video pessoal Que gostem da edição pessoal E é isso pessoal Um abraço para os manos Um beijinho para as manos E obrigadinho pessoal Fui Xau aí pessoal Até já Eu não sei E eu tenho que estar com isto? Tenho? Hã? Tenho que estar com isto? Estás a jogar da de seta E quidför Em começo Achá Chega Eu não to oubem nada o que estás a dizer E eu não to ganchole Eu não to falar Ele é um olho que o diz Fala ai alto Oh não tos a falar Vai-te fuzzer Olha pois pessoal, aqui hoje eu ia comentar amiguinhos Estou aqui como eu prometi aqui Com minha namorada Jessica Olá 3 2 1 Solta o jabalí Está a gravar? Uma porta aí até direto Eu sei Isso velhote, eu disse que era agora velhote Isso velhote, eu disse que era agora velhote Vai aparecer aquela outra vez Talvez O boi E o boi Hã? Não visei velhote Está a gravar Como é que vais passar agora pela porta Olha a pita não é para abrir Vês como eu seio Ah mamo vou me tentar trocalhar a frente Vai me dá-me levar essa cutária lá para dentro Não dormeu! A tatatatatatatata filha da p... Aiiiiiiiiiiiiiiii Morreu a minha Lodes... A morreriii... Iiiiihiii... A morreria... A morreria... A morreria... Por que por causa? Vai dar se bem bem, cabrito! Série do DLC do Outlast aqui com ela. Série inteira... O DLC do Outlast tudo com ela. Comentem ai se quer... Está por perto o zé... Quer vê-lo? Aia! Quer vê-lo? Ai... Oh camionista do caralho! Ah, olha! Olá! Tá vazera? Tá quieta, tá quieta, não andas, não andas, não andas. Mas anda contra o campeão? Ai! Ai! Ah, 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 ah. E drop 15 in the DM scene